No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mais nova marca de essência que chegou no mercado brasileiro. E chegou com muita força, chegou para competir com grandes do mercado de essências de caixinha e marcas como a Zig, que já estão muito bem estruturadas no mercado. Hoje nós vamos falar da Gaia e o seu sabor, Ice Raspberry. O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu, e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do Arguile. Então bora com a gente provar essa essência maravilhosa e saber tudo que a Gaia tem para nos oferecer. Vamos nessa? Bora! Bom, voltamos aqui com essa maravilha montada e eu não vou demorar muito, vou puxar, porque o carvão já está torando aqui. Botei o carvão já tem mais ou menos uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos dei uma rotaçãozinha, vamos ver aqui essa essência. Bom, primeiramente, como eu falei, é a primeira vez que eu estou fumando essa essência e bora dar uma olhadinha em como é que eu montei, como é que é o tabaco e tudo mais, tá bom? Bora! Primeiramente sobre a caixinha, né? Vocês estão vendo a caixinha aí, eu achei realmente uma caixinha muito bonita, tem aí escrito Gaia e esse Xzinho, que é padrão de todas as essências que eles lançaram, e aí tem uma cor e essa Ice Raspberry. Bom, pegando o pacotinho de essência mesmo, a gente tem um pacotinho de plástico bem mole e por que que eu cortei com a tesoura, vocês estão vendo aí. Eu vi que provavelmente se eu forçasse ali para abrir com a mão, ia acabar furando, rasgando ou explodindo, ia dar merda. Bom, essa essência, ela apresenta um tabaco claro, né? Padrão aí da maioria das essências de caixinha, sem nenhuma adição de corante, como por exemplo a Debage, que adiciona corante, a Dahlia, a Gaia não. Mantém o padrão normal de tabaco claro. No melaço a gente consegue ver que é uma essência com bastante melaço, bastante, ela é bem molhada, uma essência bem, bem molhada. E justamente por isso, vocês estão vendo o meu preparo, eu fiz um preparo abaixo do pino central, por quê? Normalmente eu acabo fazendo ali na altura do pino central, que é uma medida bem tranquila para 90% das essências, mas eu deixei um pouquinho mais abaixo, porque como essa essência tem muito melaço, a chance de na hora de botar o carvão, o melaço na hora ferver e borbulhar, e queimar muito rápido, encostar no alumínio, dar aquele gosto de queimado, é muito fácil. Então, eu prensei um pouquinho mais o tabaco, deixei um pouco mais abaixo da altura do pino central, para ter uma melhor seção, e eu dei uma limpada com a seda, o papelzinho que tem entre as folhas de alumínio, também uma dica aí para vocês. No final da furação eu também passei um pouco, porque quando você vai colocando o furador, ele vai puxando um pouquinho do melaço também, porque o importante é furar até embaixo, para você conseguir cozinhar a essência por completa. E aí, sobe um pouco de melaço, eu também passei esse papelzito. E foi esse o preparo de hoje. Bom, é o setup que a gente está usando hoje, eu sei que vocês gostam muito do setup, a gente está com o Zona Cross. Não, não, não. Zona Spade, que é um arguile sensacional, já fiz review aqui no canal, vai estar aí passando no card. A piteira que eu estou usando hoje é uma piteira da Meduse, que veio junto com o Meduse Cibloom, está ali atrás. Temos aqui também um Rover da Triton, se você não sabe o que é o Rover, a gente vai fazer um post dedicado a ele lá no Instagram, então já segue nosso Instagram para você não perder nada. Roche Monge Himalaia, comecei aí com três peças de carvão, já estou com duas, vou falar mais um pouco sobre isso depois. alumíniozinho aí paga nóis e nossa essência maravilhosa Gaia Ice Raspberry. Bom, um ponto muito importante que eu tenho que falar, tenho que esclarecer para a gente seguir a review a partir de agora. A Gaia, ela está começando no mercado agora, chegou em algumas tabacarias, inclusive aqui em Brasília nem tem. Foi o próprio pessoal da Gaia que enviou um packzinho para a gente, com todas as essências que eles lançaram, inclusive foi cinco, uma marca já chegar com cinco essências. E claro que uma marca que acaba de lançar, acaba de começar a sua comercialização, vai ter alguns problemas que com pouco tempo serão fáceis de resolver. Então a Gaia também está mandando essas essências para algumas pessoas justamente por isso, para receberem esses feedbacks. Então vários dos feedbacks que eu vou dar hoje para essa essência, eu já passei para o pessoal da Gaia e eles já me falaram que vão alterar bastante coisa. Então pessoal, muito atencioso e já deixar aí o agradecimento ao pessoal da Gaia que me enviou essa essência maravilhosa. Bom, vamos lá para o cheiro. O cheiro é um ponto muito importante, eu falei inclusive, dei esse feedback positivo para o pessoal da Gaia, é uma essência extremamente cheirosa, extremamente aromática. Assim que eu recebi o pacote, ele ainda estava embrulhado com o papel do correio e já dava para sentir o cheiro das essências. É realmente um cheiro muito forte, que invade o ambiente inteiro. Se você estiver em um ambiente pequeno, com certeza você vai sentir assim que abrir qualquer caixinha, qualquer pack, na verdade. Não precisa nem abrir a caixinha, já dá para sentir bastante. No cheiro da essência, eu consigo sentir bastante uma pegada de sete belo, aquela balinha sete belo. É muito forte um sete belo, só que porém tem, eu consigo sentir já cheirando a essência, a presença da menta, do mentol. Que é algo bem refrescante, é bem puxado para o refrescante. E como eu falei, é uma framboesa, mas não é uma framboesa tão, digamos assim, fidedigna à fruta realmente. Qual é a manha do controle de calor, gente? Vou falar aqui para vocês, ó, bônus nesse vídeo. Não esperem nunca, tem gente que faz muito isso, esperem a essência queimar para começar a fazer o controle de calor, né? Sentir o gosto de queimado, virou a essência. Então sempre virem o carvão antes, o gosto começou a ficar um pouquinho, levemente diferente, já vira, ou se você não consegue perceber tanto, coloca ali um timer de vez em quando, vai controlando, que com certeza a sua sessão vai melhorar e muito. E o que eu consigo sentir na fumada? Eu consigo sentir, mais uma vez, bastante a presença da balinha, né? A Sete Belo. Eu acho que... Eu não sei se tem outra balinha, né? Eu estou fazendo aqui, falando da marca, mas é isso. Para mim é Sete Belo, se tiver... Balinha de framboesa, né? Mas para mim é Sete Belo. Mesmo no calor, eu conseguiria fumar essa essência tranquilamente. E o gosto se mantém na questão do cheiro, né? Então é realmente o mesmo ali. Claro que, como eu falei, o cheiro dessas essências é muito forte, mas o gosto também é bem presente, tem uma presença muito boa no sabor. Fumando, eu comprovei aquela minha ideia de que essa essência não teria sabor de hortelã, sabor de menta. é realmente um ice, algo para um mentol, um cooling, para deixar mais refrescante e é bem menos do que cheirando a essência, né? Quando você fuma, tem bem menos presença desse mentol. E ele vai decaindo, né? No começo da sessão ele estava mais presente e o mentol, normalmente, ele tende a decair bastante. E, vocês já estão vendo aqui, e eu sei que vocês gostam muito da questão da fumaça, essa essência aqui, como muitas pessoas chamam, carbura, não carbura, faz fumaça, não faz. Vamos dar uma olhadinha. Essa essência tem um volume de fumaça muito interessante, principalmente por causa do melaço. Como eu falei, o melaço pode ser tanto um vilão, em alguns casos, como algo muito bom. Se a marca realmente sabe usar o melaço da forma certa, ela consegue atingir um volume de fumaça muito interessante, porém, melaço demais, acaba que, como eu falei, pode dificultar na hora do preparo, principalmente para quem está começando, e fazer com que sua sessão não seja tão prazerosa, porque vai acabar queimando. Mais uma vez, eu passei esse feedback para a galera da Gaia, e eles super assinaram embaixo, falaram que já estão pensando em melhorias nessa questão do melaço para os próximos lotes. Como eu falei, a marca está começando, e ela só tende a melhorar. Sobre resistência ao calor, é uma essência que me parece ter uma resistência ao calor ali na faixa da média, não é algo de jeito nenhum muito forte, muito resistente ao calor, mas também não é algo que qualquer descuido vai queimar. É uma essência um pouco menos resistente, você tem que fazer ali o controle, como eu falei, assim como em todas as essências, mas não é uma essência que você pode descuidar. Você tem realmente que fazer esse controle direitinho. Não é um fumo premium, como eu falei, não tem aqui em Brasília, ainda não sei valores, mas acredito ali que esteja na faixa dos R$10 a R$12, como a Ziggy e outras essências de caixinho. Então não é uma essência super resistência ao calor, mas é uma essência que você fazendo um controle bem feito, você fumando como se deve fumar, fazendo o preparo direitinho, ela vai durar aí as suas 50 minutos ali com o sabor ainda presente. Bom, finalizando essa review, mais uma vez eu digo que a Gaia está muito de parabéns, primeiro pelo atendimento, pelos feedbacks, como eles receberam os feedbacks, agradecer de novo, mais uma vez, por eles terem enviado esse packzinho para a gente. O sabor da essência é muito bom e só tende a melhorar com todos esses pontos que eu falei. Você pode até dizer, ah, a questão da caixa, do pacote, mas tudo isso é experiência do consumidor e com certeza agrega muito na sua experiência final ao fumar, tá bom? O Arguilha nunca vai ser simplesmente só fumar, ele tem muito mais coisa envolvida. Mas é uma essência que eu aprovo demais, gostei bastante do sabor, gostei bastante da proposta, a gente tem que ter mais marcas sempre, tem que ter competição, as marcas têm que sempre melhorar, então a Gaia está de parabéns, chegou com o pé na porta e cinco essências, vou trazer mais review para vocês, mas essa daqui foi a que chamou mais atenção para mim, eu queria muito fumar pelo cheiro, por tudo que parecia entregar e realmente me surpreendeu positivamente, valeu galera da Gaia e ficamos por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final, mais uma vez eu quero pedir que você deixe seu like, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, para a gente conseguir atingir mais público, para que as marcas também percebam que a gente está aqui e tudo mais, a gente conseguir trazer essas coisas diferentes para vocês, é bem legal, estou muito feliz com esse presente que a Gaia deu para a gente, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, estamos com a programação para começarmos dois vídeos por semana, na real, quando esse vídeo lançar eu acho que já vai estar tendo dois vídeos por semana, se Deus quiser, muito feliz por você estar aqui, se inscreva nas redes sociais também, segue lá tudo, deixe seu comentário, arrompe esse like e vamos nessa, aqui é o Canal Tazul, gente, valeu!